Essa menina tão pequenina Tem seu bailarino Mas não conhece nem dó e nem ré Mas sabe ficar nas pontas das pés Não conhece nem mi e nem fá Mas o clínico ouve pra cá e pra lá Não conhece nem lá e nem si Mas fecha os olhos e sorri E roda, roda, roda Com os bracinhos no ar Sei ficar tonta nem sair do lugar Põe no cabelo uma estrela e o véu E disse que foi lá do céu Essa menina tão pequenina Quase ser bailarina Mas depois esquece de todas as danças E também fica dormindo com todas as crianças Sou Emily Giovanna, tenho 10 anos Sou atriz e modelo Já fiz comerciais, já desfilei E eu tenho certeza absoluta Que eu tenho muito mais coisa a mostrar a você Obrigado